A gente que gosta de comprar livro também ama uma promoção. E no Prime Day eu aproveitei os preços que estavam, mais ou menos, pra comprar alguns livros pra mim. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e estou de volta com mais um vídeo. E hoje trouxe mais um book haul, mais um Novas na Estante, dessa vez especial de Prime Day. E também alguns recebidos. Eu confesso que eu não achei as promoções tão boas. Eu esperava um pouquinho mais, mas ainda estou esperançosa com a Black Friday. Mas alguns preços eu achei ok. Então eu aproveitei pra comprar alguns livros. E eu vim mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês amam esse vídeo. E é isso, sem enrolação, vou começar a mostrar. Antes de começar a mostrar as compras da Amazon, do Prime Day, eu vou mostrar alguns livros que eu ganhei antes disso. O primeiro deles foi esse aqui, Quando Saturno Voltar, da Laura Conrado. Eu ganhei da minha amiga Bia, maravilhosa. Mas eu acho que ela não vai ver esse vídeo. Ela não assiste meus vídeos. Na verdade, a maioria dos meus amigos não assiste meus vídeos. Caso você veja isso, Bia, um beijo. Muito obrigada. Amei o presente. Esse livro é muito fofo. Eu tenho outro livro da Laura Conrado, mas eu ainda não li. É alguma coisa na onda, eu acho. Eu sei que tem uma sereia na capa. A capa tem uma textura meio macia, sabe? Parece do... De Quem é Você Alasca, a textura. E outro livro que eu ganhei, esse foi recebido, da editora seguinte, foi o terceiro livro da série O Ceifador. Eu não tenho nem o primeiro, nem o segundo, mas eles já estavam na minha lista antes de eu receber o terceiro. Então agora sim eu tenho mais uma motivação pra comprar, porque eu tenho o terceiro livro da série e não tenho nem o primeiro, nem o segundo. Eu conheço gente que leu O Ceifador no Twitter, é um livro super falado e eu tô muito curiosa pra ler. Então tá na minha wishlist da Amazon já, o primeiro e o segundo livro. E eu já tenho o terceiro aqui. Ah, e veio com um pôster também, eu nem tinha percebido, tava dentro do livro. Olha só gente, trilogias... Não vou nem pronunciar isso aqui, porque eu já passo vergonha demais. Só a dor da empatia nos manterá humanos. Aí sim, ó, a seguinte arrasou. A capa tem um cheiro de capa de revista. Agora vocês vão ver as comprinhas do Prime Day. Eu não acho que eu comprei tantos, mas eu também tenho alguns livros aqui que são da minha irmã, mas eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, vou mostrar a primeira coisa que chegou, que foi as vantagens de ser invisível. Eu amo o filme, sério, eu amo o filme dessa história. E eu tava muito ansiosa pra ler o livro, mas já estavam falando que ia lançar uma edição nova, então eu esperei a edição nova pra poder comprar. E aí saiu essa edição nova da Roco, muito linda. E ele saiu por R$19,90. Não achei tão barato não, gente. Mas por ser lançamento, assim, tá mais ou menos. Mas eu tava muito ansiosa pra ler aí, né, acabei comprando. Eu queria ter achado um pouco mais barato. Mas é muito lindo, ó. Eu adorei. E junto com ele, chegou um livro da minha irmã. Admirável Mundo Novo. Ele saiu por R$13. Foi aquelas promoções que tinham que entrar na fila de espera, sabe? Então foi uma luta pra eu conseguir. Mas eu consegui. O próximo livro que eu comprei foi O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro sempre tá barato na Amazon. Acho que eu não... Eu sempre vejo ele por, tipo, no máximo R$12. Eu já queria comprar ele há um tempo. Mas eu tava esperando ele ficar mais barato. E no Prime dele ele saiu por R$6,90. Então foi um preço maravilhoso. Eu aproveitei pra comprar. Tipo assim, ó, não tem nada de especial. Mas pra você pagar R$6 num livro, gente, não é pra você esperar muita coisa. Mas essa edição é muito linda. Eu achei a diagramação super ok. A capa também eu gostei muito das cores. Vocês sabem que eu amo verde água. Então eu amei. Esse aqui foi o livro mais barato que eu comprei no Prime Day. E junto com ele, eu comprei... Na verdade, minha irmã comprou, né? Que esse aqui foi pra ela. Esses três livros aqui, que é da Divina Comédia. Esses três saíram por R$20. Agora eu não sei fazer a conta de quanto saiu cada livro. Faz aí, Júlia, por favor, na calculadora. R$20 dividido por 3. Nossa, R$6.666. Ah, então... Ok. Então esse também foi um dos mais baratos. Se fizer a conta de quanto saiu cada um desses três livros, eles saíram na média do preço do Morro dos Ventos Luivantes. Então também foi um dos mais baratos. Veio o primeiro, que é Inferno. É da mesma editora, aliás, da Principes. A Principes tem os livros clássicos, né? Tem essa vibe de lançar bastante clássicos. O segundo, que é Purgatório. E o terceiro, que é Paraíso. Aí o próximo livro que eu chego... Que eu chego... O próximo livro que chegou foi a minha compra favorita, gente. Eu tô muito feliz de ter conseguido comprar. É um livro que eu tava querendo há tanto tempo. E é uma edição muito linda da Martine Claret. E quando eu falo Martine Claret, vocês já sabem que o livro é chuchu beleza, né? E ele saiu por um preço mais ou menos, mas eu achei barato pela edição dele. Mulherzinhas! Essa edição linda da Martine Claret. Que saiu por 30 reais. Foi uma promoção meio louca lá que eu consegui. Doeu pra conseguir, porque demorou muito o negócio da lista de espera, mas eu consegui. É lindo demais. Lindo demais. Lindo demais. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. É capa dura e tem algumas ilustrações. Tem fitilho, ó, pra marcar a página. Olha só que graça, gente! Meu Deus, eu amo demais. Esse livro é todo lindo. Não tenho um defeito. E o último livro do nosso vídeo é um livro que alguns vão pirar por eu ter comprado, porque muita gente fala pra eu ler. O Hobbit, que é do mesmo autor do Senhor dos Anéis. Muita gente fala pra eu ler os livros do Senhor dos Anéis, mas por serem livros mais complicadinhos, assim, todo mundo fala pra começar pelo Hobbit. E eu consegui essa edição maravilhosa por 22 reais. Ela também é de capa dura. É uma edição da HarperCollins. E é um livro todo lindo também, todo trabalhado. Aqui tem um relevo com alguma coisa, ó. Tem muita gente que tem ele como livro favorito, quando eu pergunto pra vocês nas redes sociais. Muita gente fala que é maravilhoso. Essa edição tem mapas também, ó. Olha só que legal. E aqui. E também veio com um mapa em pôster. Na verdade, nem sei se é um mapa. Peraí, deixa eu ver de novo. Já até esqueci o que tem aqui. Não, não é um mapa não. É só um pôster, mas não é um mapa. Considerações finais. O livro que menos valeu a pena. As vantagens de ser invisível. Apesar de ser uma história que eu gosto bastante, eu não acho que pela edição ela valia 20 reais. Vocês devem estar me achando louco. Eu falo, Duda, quanto que você paga nos livros se você tá achando 20 reais caro? Porque geralmente esse é o preço médio dos livros. A minha estante é toda feita de economia. A maioria dos meus livros eu não pago em mais de 15 reais. Só pra vocês terem noção. Talvez eu faça um vídeo ensinando a vocês a como economizar nas leituras. Porque eu vejo muita gente na internet que paga muito caro nos livros. E não precisa. Vocês têm que ficar de olho nas promoções. E esse aqui, eu não acho que valeu tanto a pena. Não que eu tenha me arrependido. Eu não me arrependi porque eu tô muito ansiosa pra ler. Inclusive, eu acho que vai ser minha próxima leitura. O que mais valeu a pena? Morro dos Ventos e Ventes foi o mais barato. Mas pela edição em si, o que eu acho que mais valeu a pena foi o Hobbit. Porque 22 reais num livro de capa dura eu acho que é bem, bem barato. Tipo, um livro da Darkside, por exemplo. Porque a Darkside só lança livro lindo, né? É 40 reais pra cima. É muito difícil pagar menos do que isso. É só em promoções mesmo. E 22 reais num livro todo trabalhado assim. que tem mapa, que vem pôster. Eu acho que esse valeu muito a pena. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece daquele like maravilhoso. Se inscreve aí no canal. Comenta se você comprou alguma coisa no Prime Day. E se você quiser comprar mais coisas na Amazon, não esquece de usar o link que tá em todas as descrições dos vídeos. Aproveita aí que tá aí embaixo. Me segue nas minhas redes sociais que estão todas na descrição do vídeo. Mas também estão aparecendo aí na tela. Porque eu estou em todo lugar da internet. Tenho várias redes por aí. E foi isso. Beijos super especiais para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.